Simbora galera, mais um vídeo de Among Us normal, porém, tripulante, já achei que ia cair de impostor já, estamos no Mira HQ, né, vocês falaram que estavam meio cansados aí do Skel, do Skel, do, do The Skel e tudo mais, falei, tá bom, vamos trocando, e aí, ó, impressão minha, ou a minha perna tá fora da movimentação do, do, do terno, tá vendo, ó lá, ó lá, Ah, agora tá certo, bugs e bugs, opa, tomar cuidado aqui, já desconfiei do verde, ficou meio confuso ali, pude perceber, beleza, essa task é rapidão, e o Sandro ali deu a volta, não fez absolutamente nada, né, e não é um suspeito, sei, mas tudo bem, vou descer aqui, eu tô achando que eu vou morrer, Estou achando que eu vou morrer logo Não, mas tem uma galera meio aqui, pá, então acho que tá tranquilo, tá tranquilo Ah, quatro Ok Valeu, cara, ficou concluída Bom, eu vou fazer minhas tasks aqui, na verdade, viu Eu ia fazer, mas não vou mais, né, não vou mais Mais uma, né, galera, tripulante Tripulante Falaram que eu sempre era impostor, né, nesse canal aqui, mentira, às vezes tenho as minhas sortes, entendeu Tô com uma galera nova aqui, vamos ver se eu não morro de primeira, porque aquela dali já foi triste, né Já vou começar fazendo isso aqui, ó, tenho pra provar Ó, aqui, pá, tá vendo Provei inocência O problema é que se o impostor estiver ali, já sabe que eu sou inocente, pode me passar a faca Ó, ó, um Eric aqui, tem um Eric aqui Show de bola O Eric é inocente Já vi ali que Eric é um inocente Então amarelo é o primeiro confirmado Eu vou voltar lá pra ver se tem mais alguém fazendo scan, viu Ó, aqui, ó, inocente Tem mais alguém? Mais ninguém Hum... Hum... É só eu e o Eric, os dois Eric da partida, então Estranho Estranho Bom, da última vez eu morri aqui, né Eu morri aqui Isolado E vou cometer o mesmo erro novamente Tô nem aí Vai me matar de novo, tenho certeza absoluta Aqui Opa, ah não, já foi feito Acho que eu tinha cancelado por algum motivo Vou fazer... Olha só, RKS parece que... Eita, errei RKS parece que é um grande inocente, né Ele foi embora Foi embora, foi embora Parece que ele é um grande inocente Então amarelo e verde, né Eric e RKS Dois inocentes que eu tenho quase... O Eric eu tenho certeza Agora o RKS eu não tenho certeza Mas eu acho que ele é inocente sim Eu só vou tomar cuidado só Dá uma olhada aqui na administração, ó Depósito, tem dois depósitos Ó, aqui Não, não, não tem corpo aqui Já vi Sacada Descontaminação tem dois Veio de baixo, eu acho Estufa Ó, tem um na estufa aqui Aparentemente Aparentemente tá tranquilo, viu Aparentemente tá tranquilo Sem nenhum problema Fazer essa tesca aqui de novo Vou fazer essa tesca aqui de baixo Eu vou morrer Não morri Quatro reator Fizeram Fizeram Tem dois aqui Um aqui No vestiário E um na cantina O cara na cantina ali Tá indo pra onde? Estufa Ele subiu Branco subiu? Subiu Subiu Já quis ficar esperto já Escritório Ele entrou no escritório Tem quatro no reator Enquanto isso Ó, cantina Sacada Será que tá usando o duto? Será? Não sei agora Ninguém usou duto até agora Será? Que estranho, mano Tem alguém na sacada Ó, não morreu Cantina Não sei dizer, hein Não sei dizer Puxei tudo aqui Já deixei aceso Rapidão O primeiro Bom, eu vou Lá pro reator fazer tesques Porque não faltam Muitas minhas, não Mas eu vou deixar lá Por último Ó É tudo aqui em cima Tá tranquilo Hum O Eric eu tenho Ó, o Eric é inocente Então eu tô bem tranquilo Do lado dele Opa Muito obrigado Passei reto Sem precisar descontaminar Meu corpo Boa Agora é a task Que demora Ai, como eu dei Essa task, cara Mas tudo bem A gente, né Não tem problema Não tem problema Só fazer rapidão Não confundir, né Principalmente Se confundiu Já era Daí repete tudo Nossa Eu tava Ah, mano No último, cara Tava no último Eu ia clicar no último botão, mano Onde? Opa Na azul, cara Ih Ah lá Dois já foi de base Eric fez scan Eu e ele Sim O que tem eu, Rosa? Corpo no corredor da cafeteria Hum E agora? Legal Eu tava na ADM Suspeito um pouco do rosto Pareceu fingir scan Vindo a azuca Vindo da direção do corpo Deixa eu ver Entendi Que direção, fia Eu já tava na porta Eu fui pra ADM Não sei Hum Achei estranho Votei skip Querendo votar em alguém Mas eu não tenho voto, né Acho que votaram É, votaram no vermelho É Voto anônimo O pessoal abusa, né O pessoal abusa Mas não sei Não sei Chega Mano É uns pontos que a gente fica real Sem saber se é mesmo ou não Ah lá, mano Por causa de uma Um botãozinho Pra terminar essa tesca aqui, cara Eu fico sem acreditar nessas coisas Sem acreditar Vou botar no reator Vou esperar o pessoal chegar Cadê a galera? É Ninguém veio Ele abriu pra mim Eu ia deixar aberto Pra geral entrar Mas ninguém entrou Capaz do Nazuka Querer me matar Morri Sabia, mano Eu sabia Eu até deixei Eu sabia Mano E pior que era o Nazuka Mesmo, mano Era o Nazuka Olha lá Ah, Ciano Tenho certeza Selfizada Foi o RKS O vermelho Me matou É o vermelho E o É o Antônio e o Nazuka Então Você não foi com o Eric, não? Tinha três pessoas Outro desceu, Ciano Desci E agora? Mano Quem não tava no reator? Gente Foi no reator Tinha que ter visto Quem tava na frente Quem foi na frente Em todo mundo Nossa Acho que o Nazuka Vai ganhar essa aqui, hein? Eu acho Que vai rolar Um Vai mandar alguém Pra fora agora E daí vão dar um double kill Ah, eu lembro que você Opa Que foi Eu lembro que foi Com você pra baixo Era tu? Meu Deus Vai rolar um double kill E acabou Um double kill E acabou Nossa Que tristeza Se tivesse sabotado A luz O pessoal Ia Ia confiar Eu vou tentar Terminar minhas tasks Entendeu? Pode ser que acabem Terminando antes E aí acaba ganhando, né? Quem sabe Se focar na task E não E não na sabotagem Tem suas chances Fiz minha última task E é agora Decisão Ó, o Nazuka Tá aqui Sozinho Apertou o botão Isso é bom Isso é bom Gente A luz Tá bugada Vamos pensar Vamos pensar aqui Ah lá RKS Chamou pra Pra Chincha O rosa Não é O que que Vão falar? O que que O RKS Vai falar Que agora Ó, o Kiryu Tá falando que tem scan Uma pergunta Vermelho Disse o Eric Ó, o Hope Tá aqui Na expectativa Também Ó, o Eros Falando que suspeitou Do dois E o verde escuro E o vermelho Estavam comigo Quando achamos O corpo do Eric Verde escuro E o vermelho Hum, entendi Como que sabe Que rosa é inocente? Mas isso não quer dizer Que eles são inocentes Uai, era só ficar lá Eu tava apertando Porque não ia Até porque Tinha duas pessoas Quem que votou? Deve Acho que vão Espeçar o Nazuka Ai, mano É só É só sabotar o reator E acabou Sabotou o reator Cabou a partida Dá double kill Tranquilo Na hora que o Nazuka Não fez o reator Eu já sabia Que eu ia morrer, cara Eu já sabia Que eu ia morrer Nem tentei Quer dizer Tentei sobreviver, né Tentei Me esconder Sei lá De alguma forma Ó O Anthony Tá ali, ó Só que ele tá Muito longe, né RKS Hope Aqui não vai rolar Morte Ué Ah, não Pera aí O Anthony É impostor O Anthony É impostor Que Ele Ele não matou Só me faltava Nazuka Beleza, verde Vixe Matando Matando A minha frente Matando O companheiro É, mano É sério Pera Quem estava comigo Consertando O O2 Era o Era o vermelho Vai Vai no verde Sem dó E mata O maior O maior Correu pra resolver O O2 E o outro É o vermelho Ai, ai, ai Agora vai Agora vai Vai ele E o impostor O outro no caso Nazuka E vermelho Não sei nem como aconteceu isso aqui Ai, que tristeza Galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Infelizmente hoje só morremos Mas acontece, tá? Se vocês quiserem mais vídeos Feedback E eu continuo trazendo Muito obrigado Espero que vocês na próxima Valeu Um abraço do Ergen Falou Tchau